Olá, gente! Eu estou diretamente desse paraíso que é a Lagoa Rodrigues de Freitas para desejar a todos vocês, meus fãs, amigos, familiares que curtiram muito a Novinha Regalcada, que eu enchi o saco de vocês, por favor, se inscrevam no meu canal. Então, eu quero que eu seja um feliz ano novo, em 2020, com muita paz, com muita harmonia. Vamos orar muito, porque esse Brasil e o mundo estão precisando de paz. Um dia eu vou contar para vocês o que tem acontecido nessas novinhas. É avião que o passo orientador tem que voltar, o passo orientador entrou dentro da campina. É a minha amiga que já estava pegando as Ilhas Canárias, o avião teve que voltar. Então, é muita coisa acontecendo, gente. Então, vamos pedir paz para o mundo, por favor. Eu quero desejar para vocês, meus fãs, principalmente, que são meus amigos, que me acompanham, que me acompanham a minha carreira. Um feliz 2020. Muita paz. Obrigada.